Hoje é o último dia de gravação aí do baixo, faltaram dois detalhes em duas músicas e falta só uma música agora finalmente, inclusive a música que vocês já andam sacando desde o dia do Hot in Christ que a gente fez a apresentação lá. Eu tô gostando bastante aqui de gravar os baixos aqui, eu tô usando o Hardtick que eu sempre uso já nos shows, tô usando o MXR que eu vou comprar, só que eu vou comprar um modelo mais novo e tal, é um presetzinho simples, nada demais, eu só dou um ganho em algumas frequências que eu baixo infelizmente falta, mas o som tá satisfazendo minhas expectativas aí, o álbum em geral todo está, eu acredito que vai ficar muito, muito além do que eu posso imaginar, assim, tá muito foda, muito foda com ele. A gente tá indo agora gravar depois só vozes e detalhes de percussão, vai ser feito lá na casa do baterista mesmo, né? A gente tá indo agora gravar depois só vozes e detalhes de percussão, vai ser feito lá na casa do baterista mesmo, né? A gente tem um mini estúdio lá, dá pra ser tudo gravado lá. E aí? Estamos na minha expectativa de vocês. Aaaaa... Não sei o que fazer isso, tá irado aqui. Tá instaladão baixo pra c***o. Soltava aquele antigo, como era? Que ele não vai entrar as viradas do lado. É só que aí era bom pra eu querer pensar alguma coisa no baixo aí. Música Em Paulo, porque eu acho que ele é um competidor muito forte, acho que ele deve sair, já que ele estraga meu jogo e acho que é nele que eu vou votar.